As chuvas vêm castigando o mundo, observa nesse vídeo e assiste por gentileza por completo, pois essas chuvas que vêm ocorrendo pelo mundo vêm inundando vários países. Já não é mais aquelas chuvas que a gente via, que inundava alguma rua, alguns bairros, agora são cidades sendo inundadas pelas fortes chuvas. Veja o que aconteceu ontem no Uruguai. E uma observação e um alerta, essa chuva aí que você vê em vários países também estão chegando também no Brasil fortemente. E a gente vai ver ainda fortes chuvas acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Enfim, vamos ficar atentos porque as chuvas de 2022 realmente estão muito fortes. Eu peço seu apoio aqui no canal, você que acompanha o nosso trabalho, dê o like, deixa o like, não custa nada, compartilha o vídeo. Não custa nada você compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, se vocês acabam ajudando o nosso trabalho aqui, tá bom? Compartilha, deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, para vocês receberem as notificações, porque todo começo de mês, vocês já sabem, né? Tem que olhar lá o sininho para ver se está tudo ok. Ficamos por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Amém. 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 . . . . . .